Mãe para a Igreja do Fim 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 Agora fica-lhe a saber? Não, 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 está ok. Tens uma velha muito bonita. Não faz mal, mas vou-te a dizer a ti, porque é algo que é que este leve. Só estou-te a dizer a ti que é a música, é verdade. Tens bom gosto, tens bom gosto. Por que este é bom gosto? A minha me interessa, que não termina. E esta é a deste? Ah, também não é bom gosto. Para não ficar já na lua. Não, 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 está bem. E aí o cara é muito bom. Ok, vamos lá então. Não, não, não. O que é que queres que a gente cante? Vamos lá. Do the Feliche one. You stole Feliche. Yeah, you sang that one a long time ago. She remembered. What was the Feliche? I don't know, I remember you saying you stole Feliche. O Johnny cantava. Sou feliz com a minha Maria. Sou forte da minha sogra. E aquela não é essa? Oh, I don't know, I don't know. That's not the world, not me, no. Another guy, no, no. I don't know. E ele canta aquela. Eu sou feliz com a minha Maria, que é forte da minha sogra. Forlista M 임onze. O Johnny! Uh, oh, oh, oh. Ah, oh. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah ah, ah. Amém. 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 Amém.